Na Ucrânia, a China fez essa proposta de 12 pontos para a paz, e também as expectativas são altas, que você possa propostar algo para a China, para trabalhar com o Brasil para resolver a situação na Ucrânia, uma situação muito direta lá. Quais planos específicos você quer propostar para Beijing? Eu tenho, estou convencido que a União Europeia, que sempre jogou um papel importante, porque a União Europeia sempre foi um ponto de equilíbrio, ela nunca participava diretamente dos conflitos, ela agora entrou diretamente no conflito. Eu acho que os russos querem paz, eu acho que a Ucrânia quer paz, mais do que querer, o mundo precisa de paz. Afinal de contas, nós ainda temos um bilhão de seres humanos passando fome, a desigualdade ainda é muito grande, então o ser humano, os dirigentes não têm o direito de fazer guerra quando o mundo está precisando de paz, de emprego, de distribuição de riqueza. É isso que nós vamos fazer no mundo e é isso que eu quero conversar com o meu amigo Xi Jinping. A China tem um peso importante nisso.